Primeiramente, eu pesei o quanto eu tinha de graviola, depois retirei todas as cascas, deixei ela limpinha e também retirei esse miolo que fica na graviola. Coloquei numa panela toda a fruta em pedacinhos e acrescentei 200 ml de água. E aí eu deixei ferver bem, ferver bastante para virar ponto de calda. E essa daqui é a textura final da nossa calda de graviola. Aqui eu peguei esse pote de vidro para preparar o extrato. Então eu coloquei toda a calda dentro do pote e esperei esfriar, chegar em temperatura ambiente. Claro que eu coloquei a tampa para esfriar, né? Depois que chegou em temperatura ambiente, agora eu vou colocar 500 ml de uma F1. Mas é uma F1 num ponto mais ácido, para ela extrair ao máximo o sabor e aroma. Coloquei sobre a calda e mexi bem. Porque a calda fica cheia de gominhos, né? Então a gente precisa mexer bem para conseguir extrair o máximo de sabor. Agora é só tampar e levar para a geladeira de 3 a 4 dias. Passado esse período, eu retiro então esse pote novamente. E agora eu uso uma peneira e couro todas essas sementes, para ficar apenas o líquido mesmo. Feito isso, aí eu coloco esse líquido de volta no pote e tá pronto. Esse é o nosso extrato de graviola que eu posso usar nas saborizações.